Oi, gente, olha só, tô no estilo, meu. Menor, se liga aí que eu sou xerife. E eu vou estar matando o Murder, né? Afinal, eu tô no Murder, cadê? Olha lá, ó. Olha lá, só na cara. Eita, errei que eu sou ruim, gente. Minha mira tá ruim. É que eu tô com esses olhos de mosquito na cara, daí fica difícil mesmo. Ô, meu Deus do céu. Gente, essa arma não é tira, ô, negócio ruim. O menino até saiu, gente. Ele não aguentou o meu poder de mandrake. Bora lá que agora eu sou o inocente. Olha, tem como um ET com essa careca lisinha, com esses óculos aqui, com essa juju. Não sei, inocente não tem, menor. Se liga, hein? Se liga, hein? Que, ó, hoje eu não tô pro crime. Eu tava pro crime, agora eu não tô mais pro crime. Hoje eu tô aqui pra ficar de boa, tranquilo, relax, só curtindo, com a minha caixinha de som que não existe porque eu não tenho dinheiro pra pagar. Mas tá tudo bem porque agora eu sou mandrake e eu vou ficar aqui curtindo. Olha lá o anão, galera. O que vocês estão achando do ET doido mandrake? O que o mandrake faz? Tem que rir, né, menor? Tem que rir. Porque eu vim aqui pra ser estiloso. O que vocês acham de eu fazer uma tatuagem no braço? O que vocês acham de ficar estiloso? O que esse pequeno grão de gente tá vindo atrás de mim? Tá achando o quê, menor? Você vai me enfrentar, menor? É isso mesmo? Eita, que já teve vitória de novo, gente. Tô falando que eu vim aqui hoje só pra curtir, só pra relaxar. Pega a visão que agora eu sou xerife, menor. Andei treinando aqui minhas giras faz um mês pra ser mandrake pra vocês. Se liga aí, se liga aí, tio, que eu vou meter a pistola. Eu já vou ficar aqui, ó. Andando pra todo mundo ficar sabendo que eu tô aqui. Tô de olho. Pega a visão, menina. Pega a visão. Cuidado com quem que você vai se meter. Que aqui é ter doida quebrada. Hoje não tô pra brincadeira, não. Forte abraço. Eita, meu Deus. Ai, sai daqui, menina. Sai daqui. Distância de um metro. Quem vir pra perto de mim, eu vou tá metendo bala. Pronto. Pega a visão forte, abraço. Um beijo e um queijo dete doido mandrake, gente. Vou até dançar aqui, ó. Gente, isso aqui é pra poucos, entendeu? Pega a visão, pega a visão. Inocente, mas bora que bora. Que foguete não tem resto. Se liga, hein. Ok, vamos ficar aqui só... Só de olho, só na espreita. Ai, meu Deus, que eu tô de olho nesse povo aqui. Nós por nós. E quem foi contra, senta e chora, hein. Eita, que eu já ouvi facada. Nós por nós, menor. Nós por nós. Tô ouvindo o assassinato aqui nesse lugar. Não estou gostando que eu estou ouvindo. Mas estou ficando rico, porque o que importa aqui é a grana, entendeu, menor? Eu sinto que eu tô indo pra onde tá. Tá um merda, menor. Se liga, hein. Se liga que eu vou dar um olhê nele. Ele não vai nem chegar perto de mim. Eita, que lava, eu acho que é aquela menina lá. Eita, que eu acho que é esse menino aqui. Socorre. Menino, o que você tem contra mim, hein? O que você tem contra mim? Olha, eu já ouvi muita coisa, mas pelo menos eu não sou desumilde, hein. Olha, o que é isso, matando o ET doido. Só porque eu sou aqui, ó, da paz. Sou humilde. Mas, ó. Só não pago simpatia pra quem não fecha comigo, hein. Vamos lá, que agora eu vim pra ganhar. Porque, né, a gente vai vivendo e aprender. E eu tenho até uma frase de motivação pra vocês. Se liga só. Não sou melhor que ninguém, mas me diferencio dos demais. Por isso que eu sou amarelo. Ai, meu Deus. Eu vi um corpo, eu vi alguma coisa. Eu vi alguma coisa não muito agradável. Eu vi alguma coisa não muito agradável. Ai, meu Deus do céu, tô tendo tiro. Se liga que eu tô esperto. Nossa, passaram a olhada faca em todo mundo aqui. Pega a visão que aqui de cima dá pra ver tudo. Menor. Faça da dificuldade minha motivação. Vamos lá. Meu Deus. Olha lá, a menina tá passando a olhada faca em todo mundo. Tá guardando o caixão por quê? A outra vai pegar e vai tirar nela. Quer ver, ó. Só se liga. Pega a visão, pega a visão. Olha lá, olha lá. Não, a menina morreu. Nossa, menina. Você não tá no fluxo. Você não tá pegando a visão. Olha que ela vai atirar aqui, ó. Se liga, hein. Se liga. Se essa menina não deixar essas pessoas chegarem perto, né? Mas ela não tem... Ela não tem o senso. Eu vou pegar e dar-lhe a faca. Olha, ela que vem tentar me atirar pra ver o que acontece. Ai, meu Deus. 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 Cadê? Ela vai aparecer aqui, né? Ela vai aparecer aqui. Ou não, né? Não sei. Melhor fugir. Ai, misericórdia. Eu vou ganhar isso aqui, gente. Eu vou me vingar dos meus irmãos. Dos meus companheiros de guerra. Ai, meu Deus. Socorro. Essa menina aqui não para de me perseguir. Cadê? 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 Aqui, você vai aparecer não, moça? Você não vai aparecer? Ô, meu Deus. Eu tô perdendo pra um bichinho desse tamanho. Cadê? Cadê? Cadê essa... Essa... É, gente. Eu acho que não deu não isso aqui, ó. Mas vou vivendo na pureza e fazendo a paz. Eu só queria fazer a paz. Mas como falei, né? Eu tenho que viver a dificuldade pra ter a minha motivação. É isso, gente. Nós é nós. O resto não é fã da Natasha Franga. Vamos lá, que agora eu sou inocente. Estamos no banco. E olha, viver é bom. Mas viver com liberdade é melhor ainda. Então pega a visão. Que eu vou sobreviver aqui. Se eu pegar arma, eu vou atirar no Murder. Porque eu não venho aqui pra prejudicar ninguém, entendeu? Eu venho aqui pra viver na minha liberdade como mandraka. Eita, que eu já tô ouvindo tiro, hein? Já tô ouvindo tiroteio rolar nesse banco aqui. O que que tá acontecendo? É o dinossauro. Já vi que eu não sou nada. Tô provando minha inocência aqui. E o Murder, cadê? Minha, esse dinossauro menor aqui tá atirando todo mundo. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Oxi! Eu tô falando que eu pago pelas coisas que eu não fiz, entendeu? O que que eu te fiz, dinossauro? O que que eu te fiz, menor? O que que eu fiz, hein? Me explica, me explica. O que que eu te fiz? Oh, meu Deus! Há coisas que levam tempo, mas outras coisas o tempo leva. E você vai ver, não adianta mandar tchauzinho. Pra gente que não é puxa-saco de ninguém, a luta é mais difícil, hein? Se liga, irmão. Se liga. Mas é nóis, tamo junto. Se liga, se liga aí nessa frase, ó. A vida é uma batalha e eu tô nela pra vencer. Se liga, irmão. Vamos nessa que eu tô aqui pra fazer justiça agora. Porque eu morri de forma muito errada na última partida. E agora eu tô aqui pra fazer justiça. Eu quero pegar a arma do xerife. E vou atirar no Murder e fazer a coisa certa, entendeu? Porque eu vim aqui pra fazer a coisa certa. E não sair acusando qualquer um que nem o outro fez só porque eu tô de óculos e de boné pra trás. Ele atirou em mim. Isso aqui é um preconceito com o ET doido Mandrake. Eita, que eu tô ouvindo tiro. Eita, que eu tô ouvindo coisas que eu não queria estar ouvindo. Gente, tô falando. A justiça sempre vem. Bonézinho pra trás. Arma na cintura. Se liga que agora eu sou o ETzinho Murder. Se liga, irmão. Gente, agora eu entrei aqui pra essa nova versão. Mas olha, prometo que não vou fazer nada demais. Só passar a alha facada em todo mundo, entendeu? Mas, aqui ó, já foi vapo. Vapo, vapo, vapo. Aqui ó, vapo. Pronto, se for mais um. E esse aqui ó. E esse aqui ó, que tá achando o quê? Que vai conseguir ganhar de mim? Deixa eu ver se não... Aqui ó, como é que é? Como é que é? O que aconteceu aqui? Não, não tô acreditando não. Menor que isso aqui aconteceu comigo não. Não é possível. Não é possível que os dois se mataram. Não é possível, mas tudo bem. Porque a justiça é feita em silêncio, entendeu? Ó, eu fui tentar ser do negócio ruim. E daí levei na fuça. Mas pelo menos os dois ganharam. Olha que bonitinho, gente. Dois pequenininhos aqui. Dois menor. A menina chegou e disse, quer ser meu amigo? E o outro aqui tá incrédulo ainda que me matou, gente. Olha como é que pode. E agora vai deixar no vácuo porque eu acho que ele não vai entender. Meu Deus, o céu tá cheio de cria nesse murder. Inclusive, eu sou uma cria, mas não é a cria que você tá pensando. É a cria-cria de verdade, entendeu? Sou inocente agora. Voltei pra minha vida de inocente. Tipo que eu nasci pra ser inocente, entendeu? Se vocês um dia viram eu como assassino aqui, como murder, no murder mystery, era tudo uma miragem. Entendeu? Vocês não estavam com a visão. É isso que eu tô falando. Vocês não pegaram a visão. Deixa eu ver o que tá rolando aqui. Esse menino tá suspeito, hein? Eita, meu Deus. Tô ouvindo uma sacada aqui que não tá legal, não. Isso aqui não tá legal, não, menor. Minha nossa, socorro. Me livra de todo mal. Eu tô vendo os corpinhos. Ai, meu Deus, é a menina. É a mina do cabelo rosa. É a mina do cabelo rosa. Mas, eu vou já atrás daquela arma, sim. Eu vou fazer justiça aqui. Porque eu vim aqui pra fazer justiça. Cadê essa mina? Cadê, cadê, cadê? Se eu ver ela, vai ser só um... Vamos achar ela. Cadê ela, menor? Cadê ela? Ai, meu Deus. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Se alguém esfriar na minha frente, essa pessoa vai dar ruim, hein? Aqui, deu... Gente, tô falando. Vim pra fazer justiça hoje. Evoluir em silêncio. A meta é essa. Fiquem com essa frase. Gente, vocês acharam que eu não ia conseguir? Vocês duvidaram do meu potencial. Mas hoje eu tô de criança. Hoje eu sou mandrake. Hoje eu tô bom na arma. Eita, aqui. Tamo aqui de novo no mapa da base. Aqui é a base menor. Se liga, hein? Vamos lá. Vamos vencer essa aqui mais uma vez. Que hoje tá tudo dando certo. Tivemos alguns problemas. Mas é tudo aprendizado, entendeu? Viva da maneira que quiser. Vão te criticar de qualquer forma. E eu escolhi ser careca. Então, eu vou viver careca aqui, feliz. E amarelo. Porque eu sou o item mais bonito desse Brasil, entendeu? Eita, que passaram a faca. Passaram a faca ali dentro? Não sei o que tá acontecendo. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Será que é uma das crias? Não sei se é uma das crias não, menor. Tio, se liga aí, hein? Meu Deus, lá vem uma criança encapetada. Será que é ela? Misericórdia. Creusa, me ajuda. Meu Deus, tá. Eu preciso sobreviver. Senão eu não me chamo até doido, entendeu? Essas crianças aqui estão tudo estranhas. Sai daqui, menino. Esse menino está estranho. Ele está correndo atrás de mim. Olha lá, gente. É a careca. Meu Deus do céu. Eu não estou acreditando que uma pessoa careca está fazendo isso. Gente, cadê o xerife nisso aqui? Menino, vai lá. Atira. Nossa, menino. Você está pior que eu de visão. Pelo amor de Deus. Você quer que eu marque um oculista? Nossa, gente. Ele não erra uma. A menina está ali atrás do negócio. Oh, Jesus. Eu não vou nem ficar na frente porque eu estou sentindo que ele vai atirar em mim, né? É melhor eu nem ficar na frente hoje. Menino, o que você está fazendo aqui? Você não está brincando lá do outro lado, hein? Oh, meu Deus. Isso aqui vai demorar uma eternidade, hein? Estou sem paciência já. Vou ficar olhando tudo de camarote porque o menino não sabe a tiragem. Ai, meu Deus. Eu quero subir junto com esse pessoal aqui. Fica de boa. Olha lá os dois. Gente, ele não acerta uma. Como é possível? Nossa, até a menina acertou ali e ele não. Como é que pode? Me diz uma coisa dessa. Gente, se eu fosse xerife, eu já tinha atacado só uma, ó. Só uma. Cadê a menina? A menina está se escondendo. Ele não está pegando a visão de jeito nenhum. Oh, meu Deus do céu. Dá-me paciência para esse murder, para esse xerife. Gente, dá para ficar aqui, ó. Tomar um café. Eu vou até dançar, né? Porque já que eu sou mandraque, eu tenho que ficar dançando aqui, ó. Meus funk, meus automotivos. Ó, tem gente pisando em cima do murder. Murder não faz nada, gente. Palhaçada nisso aqui, hein? Mas vamos ver o desfecho dessa história aqui, que eu estou curioso. O murder vai conseguir matar alguém. A gente vai ganhar por tempo. O xerife vai fazer alguma coisa. Gente, pelo amor de Deus. Estou torcendo até para o murder matar o xerife, para eu pegar a arma de uma vez. Porque, pelo amor de Deus. O negócio está complicado, gente. Ele não acerta uma. Ele não acerta uma. O murder conseguiu matar mais uma pessoa. E o Benedito ali não fez nada, gente. Pelo amor de Deus, meninas. Só dar um tiro reto. Acabou o tempo. Ficaram esse rolo dos dois ali e deu em nada. Mas eu ganhei, pelo menos. Falei que eu ia ficar aqui na paz e deu tudo certo. Mas, gente, galera. Eu vou ficando aqui na praia. Porque eu cansei dessa história de xerife, de murder, de inocente. Agora eu quero férias, entendeu? Eu cansei dessa vida aqui. Mas, se você gostou, não se esquece de se inscrever aí. De fortalecer o canal da Tanacha Franga. Compartilha esse vídeo para todo mundo. Deixa o like no vídeo para fortalecer nós aí, família. É isso, é nóis. Um beijo, um queijo e fui. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da Tanacha Panda. A loja tem roupa tanto para criança como para adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da Tanacha traço panda. Ou clique em algum produto abaixo do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí